Advocada poderosa, o universo em ti confia, porque és tu refúgio e guia para o justo e o pecador. Aqui vivos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vivos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãs e irmãos, nossa saudação a partir desta Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a todos que se unem conosco nas suas casas na oração do Rosário do Terço, neste tempo de provação. Estamos convidados, contemplando os mistérios gloriosos a ressuscitar com Cristo, para, junto, caminharmos como peregrinos, com Maria, ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons do Espírito Santo. O primeiro mistério, a ressurreição de Jesus, do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas, como o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem abedrontadas e voltassem o rosto para o chão, e lhes disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é a grande notícia que nós, como cristãos, temos que divulgar por todos os cantos da terra. Porque na ressurreição está a nossa esperança e a esperança de todo o mundo. Jesus, com sua morte definitivamente e totalmente, venceu o mal e o pecado. E restabeleceu uma nova vida que é para todos os homens e mulheres do mundo. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória, Pátria e Filho E de Espírito e Santo Siculterat in principio et nuncet semel Et in seculo, seculo, rumo, amém O Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Homem Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Segundo mistério Ascensão de Jesus ao céu Do Evangelho de São Lucas Depois, levou-os até junto de Betânia E erguendo as mãos, abençoou-os Enquanto os abençoava, separou-se deles E elevava-se ao céu E eles, depois de se terem prostrado Diante dele, voltaram para Jerusalém Com grande alegria A ascensão Foi um acontecimento especial Na história da salvação Jesus subiu ao céu O que de forma alguma não implica Que nos abandonou definitivamente Ao contrário Do céu, Jesus intercede por nós Diante do Pai Nos protege e guia Para que possamos tornar A sua A sua mensagem Do amor Verdade, liberdade, justiça, paz De todos os tempos Em todos os tempos E lugares Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E 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 bendita sois vós entre as mulheres esse bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e à Filha, e à Espírito e à Santo. Sicut era em princípio e nunca e sempre, e em século a século. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oh Mão Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurado a todas as gerações. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. dos atos dos apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, ouvindo do céu, um som comparável ao forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. viram, então, apareceram umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo e puxou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Jesus anunciou aos apóstolos que lhes enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que os ajudaria a lembrar e entender tudo o que lhes havia ensinado. Jesus cumpriu a sua promessa. O Espírito Santo é a presença viva e atuante de Jesus na igreja e no mundo, através de todos os tempos. O Espírito Santo é nossa luz e nossa força, nosso mestre e nosso guia. Sua presença em nossos corações nos permite ser mensageiros e testemunhas da salvação que Jesus conquistou para todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oh Maria concebida sem pecado, oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Quarto Mistério, a Assunção de Maria ao Céu Da Carta de São Paulo aos Colossenses Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra. Vós moresteis e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a nossa vida, a vossa vida, se manifestar, então também vós, vos manifestareis com Ele em glória. A igreja nos convida para colocar o nosso olhar no coração de Maria, a Mãe de Jesus e sua primeira e mais fiel discípula. Maria, que sempre acreditou, que sempre foi humilde e gentil, delicada e amorosa, serva fiel de Deus e dos homens. É a Mãe, em cujo cuidado devemos nos acolher. É a professora que nos ensina tudo o que precisamos de saber sobre Jesus e sua mensagem. É o modelo para seguir, se queremos tornar realidade, a vontade de Deus em nossas vidas. Santa Maria, Mãe, assunta ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita estuma entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pátria e Filho, Espírito e Santo. Amém. Ave Maria, que é o princípio e nunca e sempre, e em século a século. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra Do livro de Apocalipse Depois apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol, como a lua debaixo dos pés E como uma coroa de doze estrelas na cabeça O próprio Deus quis exaltar Maria, a mãe de Jesus Como mulher por excelência Mãe por excelência Crente por excelência Nós nos unimos a essa exaltação Com nosso amor e devoção Entendemos perfeitamente Que a melhor maneira de honrá-la É procurar ser como ela Como filhos e filhas de Deus E como seguidores De Jesus Queremos coroá-la Com nosso amor e nossas boas obras E com nossa luta constante Contra o mal e o pecado Que ela derrotou Ao aceitar ser Mãe do Salvador E para nós Rainha do Céu E da Terra Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pau nosso cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que a mais precisarem. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos e livrai-nos e livrai-nos e livrai-nos e livrai-nos. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos também pedindo a proteção de Maria nestes momentos difíceis de epidemia que estamos vivendo. Rezemos pelos falecidos, por razão desta epidemia. Rezemos por todos que cuidam dos doentes. Rezemos por todos nós para que possamos, o mais breve possível, vencer este mal que afeta o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terminando esta nossa oração comunitária, rezemos juntos o hino de louvor à Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Neste momento, dirijamos-nos para a Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação, e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas suplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.